Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A ideia está tomando sol para ficar bronqueada. É, fica vermelho. Está aqui? É, fica vermelho. É, velho. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aquele amigo que chamaria Bate na porta aqui da vizinha Tá falando agora Que o araquedo vai passar É dia de rei Já vou me acordar Desde essa festa Já quero tomar É dia de rei Já vou me acordar Desde essa festa Já vou me acordar Aquele amigo que chamaria É o araquedo que chamaria Bate na porta aqui da vizinha Abriu o araquedo que chamaria Bate na porta aqui da vizinha Tá falando agora Que o araquedo que chamaria Vai passar É dia de rei Já vou me acordar Não perco essa festa Na terra ou no mar É dia de rei Já vou me acordar Não perco essa festa Na terra ou no mar É dia de rei Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti